Vamos matar a saudade agora! As andorinhas voltaram E eu também vou ter Que usar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Mudei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Que sozinha não faz verão As andorinhas voltaram E eu também vou ter Sabe o velho ninho E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm Sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Eu também vou ter Sua caminhada E eu também vou ter Seja cantando Sua caminhada E eu também vou ter Seja cantando E eu também vou ter